O IWAM Together, Townsville, Austrália. Vir em reunião como essa é uma coisa que a gente não consegue explicar muito em palavras. Na realidade, o significado de tudo isso começa a aparecer à medida que nós desenvolvemos a nossa vida e ministérios dentro da Jocum. Para começar, isso traz um desafio de fé onde você é obrigado a crescer. Chegar aqui, até hoje, nesses 36 anos que eu tenho de Jocum, foi a viagem mais difícil que eu já fiz. Mas eu vou te dizer, vale a pena. Quando nós chegamos e somos expostos ao que é a Jocum ao redor do mundo, caramba, que riqueza, que diversidade nós temos na nossa família. E aí a gente vê realmente que privilégio que Deus nos deu em ter nos chamado para fazer parte desse movimento, dessa família de ministérios. Então, durante esse tempo aqui, eu tenho realmente percebido o quanto que Deus tem usado a Jocum nesta geração, no mundo todo e com uma tamanha relevância que a gente não consegue explicar muito em palavras. Obrigado. 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 Obrigado.